Fala galera, pois bem? Passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso, tá rolando live lá no canal do Mixer. Chega mais, Macuri. Link na descrição. Eu sei que vocês queriam uma intro nova no mês passado, mas que tal comprar umas camisas e acompanhar as lives? Obrigado. Aqui a gente faz duas propagandas ao mesmo tempo, rapaz. Cara, o que você mora de fazer, cara? Não sei o que ele quer fazer. Não é uma armadilha, não é uma armadilha. Ah, não, nem é uma armadilha. Ah, o cara nem era pra ter revelado tão cedo aqui. O rapaz que eu pediu pra matar, eu fui. Ó, eu tô falando azul, hein? Tô vivo, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tá, subiu o Yankee. Ó, vem quem é azul aí, cara. É o Papa, ele abaixou e fez uma cara de mapa. Eu sou o Zulu, cara. Caralho, eu tô de gente aqui, velho. Ele abaixou e fez uma cara de mapa. Paralho. Ô, Papa. Ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ih, eu morreu. Eu não acho um item. Eu preciso de quatro itens. Eu também. Eu preciso de quatro itens pra... Ô, Papa, Papa é quem? Eu, eu, eu. Papa é quem? Ah, porra, Heitor, eu achei que você tinha morrido. Tem dois. É, alguém morreu aqui. Eu preciso de dois itens, dois itens, dois itens. Eu preciso de dois itens pra chegar no quatro. Eu preciso de três. Acho que é o Yankee na casa, galera. O Yankee na casa. Ei, Heitor, Heitor, Heitor. É, parece o nome do japonês, né? Aqui, 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 atrás, atrás, atrás. Na casa, o Yankee. Na casa, o Yankee. Olha aqui, olha aqui, ó. Tá vivo, gente. Falta um, falta um item, um item. Um item e são dois diarras metendo bala na cara. Cuidado, não vai não, hotel. Eita, eita, sai. Que é ele aí? Acho que ele tá pegando o corpo ali. Não pegue item, falta um. Tá querendo reviver lá, hein? Tem um cara carregando o corpo ali. Tá querendo reviver. Tá querendo reviver o parça. Queijo, parça. Paisa? Então morreu o Foxtrot. É o Paisa andou. Desculou. Falta só um item. Eu não quero sair dessa área, porque só ele vai aparecer e vai matar. Ah, eu tô travando, cara. Ah, é um... O Murder, você mesmo, mano. Você sabe o que é o Murder, mano. Isso, esse é o famoso gemidão. Falta um item. Morreu, como você conseguiu falar? Ô, Heitor, tem um aqui, perto daquelas árvores que você pula aqui, ó. Tá, beleza. Lá da igreja. Tá, mas se afasta daí. Se afasta aí, porque você não é confiável. Não, não, não. Deixa o item aí. É o hotel. O Foxtrot vai pegar, o Foxtrot vai pegar. Eu sou o hotel, velho. Peguei, peguei, peguei. Peguei arma, peguei arma. O Zulu passou junto com o hotel, o Zulu morreu. Cara, que eu falei pro Heitor e pro Heitor, cara. Ih, o hotel mesmo? Ó o cara aí, ó o cara aí. Nossa, que caralho, você resolveu me dar uma arma e ainda puxar a faca na frente de todo mundo, tá ligado? O maluco é brabo. Cara, faltava um item pra mim. É, o Herói está... É, cara, eu queria ser parado. Eu queria dizer que eu sabia que era o Zaza porque eu vi ele com o sangue. Ah, claro. Esse negócio do sangue aí tá bad, namorado. Tem que se limpar, velho. Tá cama. Isso. Tá o cara voltando. Eu morreu, o hotel. Não, goi. Não, goi. Não, goi. Tá na boi. Eu vou morrer. Deixa eu dar um tiro na sua cara. Vem cá, vem. Então pode atirar. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Mas, gente, tem bastante gente aí, tá? Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Eu tava dormindo na hora que o Zulu passou. Eu tava dormindo. Meu Deus do céu! Quem será? O avião dos verdes ali? Eu morro da verde! Sometimes I dream about you. Sometimes I dream about you. O Oscar ia me matar, o Oscar ia me matar, o Oscar azul. Fique esperto com o Oscar azul, ele ia me matar e eu virei na hora e não puxar a placa. Ele tá aí no cemitério, tá? Oscar, Oscar, hein. Oscar, hein. Fique esperto com o Oscar azul. Ah! É o Yankee, Yankee rosa, Yankee rosa. Eu falei que era o Yankee? É o Yankee rosa. É o Yankee rosa tá aqui, não tá fazendo nada, velho. Ele tá dentro do lixo aqui. Esse lixo. É o Yankee rosa daí! Eu tô na casa, eu tô na casa! É, temos uma confirmação, gente. É o Yankee rosa. Ô, se a gente desativar o player model lá, será que ia cagar com esse negócio de dar a galera com sangue no martelo? Tilo! Jamais saberemos, mano. É o Yankee rosa, Yankee rosa. Ele tá lá embaixo, na casa. Tá escondido, esse. Ele sai do banheiro pra comer as vítimas e depois volta. Olha que lixo, velho. Olha que lixo, velho. Olha o cara ali, meu Deus! O mapa deu risada. O mapa deu mó risada agora. Ah, não dá pra levantar essa merda, Murder. Para com isso, mano. Não quero, cara. Cadê? 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 Caralho, eu atrivelo. É? Eu atrivelo. Eu atrivelo. Cara, o que você morre precisando fazer, cara? Não sei o que ele quer fazer. Pô, eu já entendi desde quando é, velho. Quasei. Vai chocar. Nem sei. Nem sabia que era o Ted. Só tava lá. Ah, é o Ted? É, o Ted que tava... Não, o Ted que tava cooperando em outro lugar. É, não dá. Quero poder. Ah. Ele tá ali fora, Oscar. Vai eliminar ele. Oi? Ih, caralho. Não, o cara soltou a rolha do cu aí. Apareceu um assassino. Foi mesmo. Opa! 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 Foda! 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 O peão! O amor! Ô, Sinks. É só você e o Mano. Deixa eu abrir isso. Fala aí, cara. Que tal vocês sentarem e socializarem, mano? Fala com o Bandeirantes. Foda! Não deu certo, Sr. Montagem de god! Peraíeeel! Ih! Meu Deus! Ninguém sabia depois daquele lixê, sabe? Oh, eu gritei na r$$$. Fiquei nervoso, hein. Fiquei nervoso, hein? Beleza. Iiii. É o Bravo, é o Bravo Amarelo. Bravo Amarelo. Tem Bravo Verde, mas é o Bravo Amarelo, hein? Ele tá aqui com a graça... Não sou eu não, cara. É o bravo amarelo, o bravo verde não, o bravo amarelo. Olha esse assassino botando culpa em mim, cara. O bravo amarelo passou aqui, tá? Tem culpa eu? Acho que ele não me viu. Tem culpa eu, velho. Olha, eu sou o Thea Amarelo, não me mata. Não, não é o Thea Amarelo, não. O Thea Amarelo tá livre, mano. É o bravo amarelo, não o bravo verde, o bravo amarelo. Véi, para de escutar o assassino. Ih, é o azar. Isso agora eu vou fazer, porque eu tô falando isso. Ai, caralho. É o bravo, bravo amarelo. Você morreu na bunda, mano. Eu tô vendo se o Tete tá aqui. O Tete tá dando de comparar nessas camas aqui. Opa, aí você foi conferir bem de perto. Caralho, ele foi muito macaco, mano. Também quero. Ô, ô, ô. Foi pro hotel. Ó, doido, carrasco. Curtiu, né, Zaza? O Kilo tá vindo atrás. O Kilo tá vindo atrás do cadar. Subiu naquela área. É o Romeu roxo. É o Romeu roxo. É o Romeu roxo. É o Romeu, eu tô falando desde o início. Romeu roxo. É, agora é o Romeu roxo. É, eu tava falando desde o início. Vai, caralho. Vai, caralho. Beleza? Romeu roxo, hein, foto no Romeu roxo. É o Romeu roxo, é o Romeu roxo. Sabia, mano. Sai da frente, sai da frente. É o Romeu roxo. Sai da frente, caralho. 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 Nossa, o Akaro morreu na vida real, aliás. Ai, morreu na vida real. Ai. Como assim? Não entendi. Amor espetsa, é o tempo deles. Eu entendi. Co O Taco é aqui? Abonne-tei. Amor espetá-tei. Legenda Adriana Zanotto